Ao nosso fim Como decreta o destino Fala meu amigo do youtube, tudo belezinha? Aqui é o Alesis e seja muito bem vindo ao universo lúdico Brother esse aqui é mais um daqueles vídeos em que vai ser no formato de podcast Só que dessa vez sem aparecer minha cara feia, eu vi que muita gente reclamou de que eu apareci nos vídeos da ultima vez Então tá, não vou aparecer tá? Mas eu achei muito interessante a postagem que a Riot fez sobre a atualização do Volibear e do Fiddlesticks ao mesmo tempo né? Porque foi tão parelho a estatística de votos de qual remake que deve ser feito que os dois empataram praticamente Então os dois é que vão ganhar um remake, os dois é que vão ganhar um AVM né? Uma atualização visual e de mecânica Só que tem vários pontos já para se analisar e supor que são bem interessantes, como por exemplo, vamos começar Quem tá mais a frente nesse desenvolvimento é o Fiddlesticks tá? O Volibear ainda tá alguns passos atrás, o Fiddlesticks ele já passou da parte conceitual e agora ele já tá mais na parte da mecânica mesmo Já o Volibear, ele deve tá lá na parte conceitual ainda E quando eu tô me referindo a conceito, é conceito de design, ok? Porque conceito do que o campeão é, a gente já tem né caralho O Volibear é irmão do Orne e é um semideus de Freljord Já teve essa atualização há muito tempo, desde quando lançou o Orne lá em 2017 Que o Volibear acabou se tornando um semideus que nasceu junto com a própria Freljord Ele e mais três irmãos né? São quatro dos semideuses no total que nasceram junto com a Runeterra O Orne, o Volibear, a Anivia e a irmã Foca Então o conceito já tá pronto né? Um semideus, extremamente poderoso, eterno, que vai existir Enquanto existir Runeterra, o Volibear vai existir Ele é a fonte de poderes dos Orsaini Que é uma tribo que cultua o deus Volibear E o Volibear é a fonte divina de poder dessa tribo Que dava essa tribo os poderes da tempestade De poderem caminhar pelas tempestades E de se transformarem em monstros praticamente Que são ursos gigantes com chifres e garras e mandíbulas e olhos São coisas aterrorizantes Que é justamente pra primeiro causar um impacto amedrontador Pra depois eles acabarem destruindo você pela força física mesmo Então isso a gente já sabe do que se trata o Volibear Agora o Fiddlesticks O Blake Squad 5 Smith Que é o designer de mecânica de jogos Ele fala o seguinte Por Fiddlesticks queremos focar e manter a identidade que ele já tinha Um mago de emboscada Que vira o jogo nas teamfights Nos ganks Tempestade de corvos É uma habilidade tão icônica Que a gente quer que todo o resto do kit dele Esteja em sintonia com as decisões que ele faz Então a ult do Fiddlesticks vai se manter Igual como fizeram com o Nunu por exemplo Que o Nunu eles mantiveram a essência do Nunu Que foi a ult dele principalmente Mantiveram o Q do Nunu também né O Fiddlesticks provavelmente vai ser a ult Vai continuar E eu gostaria muito que permanecesse o Fear Mano Porque o Fear é uma mecânica que tá cada vez Menos usada no jogo né Quem é o ultimo campeão que teve um Fear Acho que foi o remake do Urgot Mas nenhum outro campeão que teve Fear depois disso Em termos de mecânica isso significa Dar aos jogadores de Fiddlesticks Ferramentas pra continuarem escondidos Pra encontrar ou criar maneiras de emboscar De gankar né E enganar os seus inimigos Se o gank for bem sucedido Queremos ter certeza de que o Fiddlesticks Está em uma posição de vantagem Para vencer o confronto A recarnação do horror verdadeiro Sunny Kindlejack Pandita O artista conceitual de Fiddlesticks Tá indisponível Deve estar de férias a vagabuna Mas ele já criou uma arte conceitual Deu algumas ideias conceituais do Fiddlesticks né Tipo ó aqui mano tem alguns designs aqui Pode usar o design que você quiser aí Pra se basear que vai ser interessante De todos esses quatro O mais interessante Eu acho que é esse B aqui Que eu mantei bastante do que é o Fiddlesticks De antes Ele tem mais cara de espantalho Ele está com uma foice mais padrãozinha Daquelas foices de plantação mesmo De cortar trigo Eu gostei mais desse aqui Sem os olhos mesmo Porque o Fiddlesticks O Fiddlesticks é literalmente um espantalho né Ele é oco por dentro Ele não precisa de olhos Então se o Fiddlesticks não tivesse olhos Diz assim e fica muito da hora Desvendando um ancestral maligno Isso é muito interessante Jared Carvernal Knights Rosen Escritor de narrativa Bem no começo do desenvolvimento da história Nós discutimos sobre onde o novo Fiddlesticks Iria se encaixar bem E em qual facção ou raça ele pertenceria Seria um demônio? Seria um espírito ioniano? Um objeto amaldiçoado? Ou talvez um fantasma frelhordano furioso? Pra dizer a verdade O Fiddlesticks não se encaixa com nada no jogo Então ele poderia hipoteticamente ser encaixado Na região rural de qualquer lugar E tem também o nome dele Fiddlesticks Um necromante provavelmente não chamaria Sua criação sedenta por sangue De Fiddlesticks Tampouco um feiticeiro folhearia um grimório Escrito pelo temível Lord Fiddle O Palito E aqui ele tá fazendo uma piada Porque Styx seria palito né Fiddlesticks é um nome que uma criança daria Algo que alguém inventaria em uma roda de fogueira Pra assustar os amigos Quando olhamos para os campeões realmente ancestrais Como Orne ou Tan Kenshi Eles têm centenas ou milhares de anos de história E lendas sobre eles Com dezenas de nomes diferentes Dependendo de cada indivíduo ou cultura Que o conhecerem ao longo dos séculos Fiddlesticks conseguiria se encaixar facilmente entre eles Como um predador para a espécie humana por eras Fazendo sentido então que fossem criadas cantigas de rodas Fábulas e histórias da carochinha Como um espantalho vivo Seria ele então um monstro? Uma divindade da colheita? Um artefato macabro controlado por alguma outra pessoa ou criatura? Em vez de apenas um Fiddlesticks poderia ser todos Um ancestral maligno de origem incerta Vagando pelo mundo por tempo suficiente Para que os acontecimentos se tornem histórias Histórias se tornem mitos Mitos se tornem histórias infantis Contos de fadas até agora Tá, aqui o cara, o escritor de narrativa Ele tá criando toda uma vertente misteriosa Tipo o Hamus Tipo o Amumu Em que não existe mais uma origem certa Fica todo aquele mistério Eu já não curto muito disso Eu prefiro que ele esteja um pouco mais objetivo Porque pelo seguinte Eu já estava esperando que o Mordekaiser Fosse um dos responsáveis pelo demônio do braço do Swain Então eu espero que com o Fiddlesticks Que é esse demônio de corvos É que hoje de repente pode ser um demônio que tá definhando Já que ele é só um espantalho Todo bambu né Com as perninhas de Sarakura Já tá caindo os pedaços Eu esperava que poderia ser um demônio decadente Ou um demônio que foi enganado pelo Swain Então eu realmente gostaria que ele tivesse alguma relação com o Swain Até por causa dos corvos né Os corvos serem a grande O grande elo entre Swain e o Fiddlesticks Mas se não for isso mano Não vai existir talvez um terceiro campeão Porque já passou pelo Mordekaiser Passou pelo Fiddlesticks E até agora não foi revelado O que é aquele demônio do braço do Swain Provavelmente é capaz de não ter um terceiro demônio Revelado pro braço do Swain E a gente vai cair no mistério Vai cair no limbo esse mistério E a gente vai ter que só aceitar sem ter uma origem O que pra mim incomoda mas não tanto Mas sei lá Vai criar mistério e não vai resolver o mistério Eu prefiro que não crie o mistério Prefiro que se resolva Mas enfim Vamos continuar Aí então vem a questão de como o Fiddlesticks soaria É interessante que ao longo de todo esse argumento do Highter Ele tá chamando o Fiddlesticks de Fiddlesticks de Fiddlesticks Provavelmente depois do remake O Fiddlesticks vai deixar de se chamar Fiddlesticks Pra se chamar só Fiddlesticks Tá galera É bem possível que ele se chame só Fiddlesticks Só por causa desse texto aqui Desse escritor de narrativa Sendo uma entidade totalmente desumana Não importando suas verdadeiras origens Fiddlesticks não possui órgãos internos Ou cérebro pra pensar Ou cordas vocais pra falar Qualquer tipo de voz que ele tenha Não soaria como de uma pessoa Mas em vez disso uma projeção Da mesma forma que um espantalho É uma cópia de palha dos seres humanos Sua voz soaria apenas como um reflexo imperfeito Das pessoas que ele seifou Ainda estamos passando pelas explorações iniciais Mas já pensei na ideia de ter 5 dubladores separados Todos sussurrando ao mesmo tempo Repetindo frases estranhas E sobrepostas Como se o Fiddlesticks tivesse tentando parecer humano A distância de um monstro assustador De perto Mano, isso é um conceito do caralho Tá ligado? Colocar 5 dubladores Cada um com seu tempo verbal Pra depois unir todos esses dubladores E ficar aquela coisa bizarra Porra, se fizer isso ia ficar muito melhor Do que eles já fizeram Por exemplo, com o Mordekaiser Que é aquela coisa grotesca Que é super gutural E a gente não entende direito o que ele tá falando É muito ruim o efeito que colocaram na voz do dublador A gente não entende direito Então colocar 5 dubladores Sussurrando Se combinando as vozes Vai ficar muito daora, maluco O problema é que ter uma cacofon... Oh, carai Aí já tá querendo me decepcionar, já mano O problema é que ter uma cacofonia De pessoas aleatórias Falando coisas pra você Seria uma grande distração De um ambiente de jogos Tanto para o jogador Quanto para seus oponentes Ops Ops Mas a ideia foi muito bem recebida Ou seja Dá a impressão Pelo que ele tá dizendo aqui De que eles vão criar um novo tipo de CC Até porque a Riot tá se dedicando bastante Nas mecânicas De criar novas mecânicas E novos tipos de CC Como teve por exemplo na Zoe Que ela coloca o cara pra dormir Possivelmente No lugar do Fear No lugar do medo Aterrorizado Acho que é o CC No lugar de aterrorizado Do CC e do Fiddle Vão criar um novo tipo de CC Seria bastante interessante Daí ele fala no final Ah, não se preocupem Já estou pensando também Em ideias para o palhaço de festa surpresa Hehehe Agora vamos falar um pouco Aí é parte que me toca Porque eu era a main Volibear Há vários anos atrás Mano, quando lançou o Volibear Lançou quando? Em 2011? É, faz uns 8 anos já Quando lançou o Volibear Eu comprei ele na hora Porque eu adoro esses campeões grandões Tá ligado? Tipo o Brown, Volibear O Sejuani Campeões grandes Assim, tanques Eu acho bem legal Então, logo que lançou o Volibear Eu peguei ele E mano, ele lançou Apelãozaço demais Porque o W dele Aquela dentada Que ele dá quando tem os 3 hits destacados Era só o qualquer campeão Qualquer campeão Era só estar na metade da vida Que ele mordia E ele matava na hora Era muito absurdo Tiveram que dar vários nerfs No W do Volibear Pra que ele pudesse ficar equilibradinho Tá ligado? E não existia tantas mecânicas de escape Como tem hoje em dia Pra poder fugir do Q dele Porque o Q dele tá muito defasado né Ele praticamente não ganha um dash Aquele dash dele é muito É muito bizarro É muito lento né Tem vários campeões que conseguem fugir dele Ou counterar ele Com as suas próprias habilidades Sem precisar de um flash por exemplo Mas vamos ver aqui Como eu disse Ainda não conseguimos decidir Uma direção de design para o Volibear Mas a equipe está explorando Alguns ganchos sensacionais Para diferenciá-lo do resto dos campeões Nathan Hyatt Lutzberg Lutz Designer de mecânica de jogo A sensação de imparável Foi um dos objetivos principais Que eu escrevi Quando estava traçando A MV do Volibear Após tantas várias interações Que procuravam captar esse sentimento A equipe me incentivou a realmente Ir com tudo nessa direção Como consequência Um dos conceitos Que estamos explorando agora É a ideia do Volibear Não ser parado Por efeitos imobilizantes Isso é interessante Em vez disso Ele converteria efeitos Como o enraizamento E atordoamento Em redução de velocidade Que escalaria com base Na força de controle de grupo Que o atingiu Hum... Mecânica estranha Não entendi direito isso O desafio agora É saber quais serão As restrições E balanceamentos Que precisarão ser considerados Para essa mecânica Tão única Mas por enquanto Nossos testadores Estão achando ela Até curiosamente justa Mano, assim como fizeram Com o Mordekaiser Que ele precisa ser um bicho Tão parrudo Tão absurdo Né, eles tentaram Criar o Mordekaiser Como se fosse uma coisa Bem apelativa Era o objetivo deles Mano, a gente queria Que o Mordekaiser Fosse apelativo E cumpriu Este papel Eu esperaria Que um semideus Como Volibear Cumprisse Esse papel também Né, é o mínimo Que se espera Ele cumpra tanto o papel De apelação Quanto Mordekaiser Também cumpre Fora isso Estive trabalhando Em como melhorar E preservar O foco tão único De Volibear Em ataques básicos Ainda em fase de testes Movi a série de relâmpagos Da sua ultimate Para um efeito passivo Dando mais espaço Para algo mais explosivo E épico Em seu R Por fim Também estive experimentando Em como modernizar As suas outras Mecânicas icônicas Como sua regeneração De vida Que é a passiva Que eu mais amo Nessa porra Desse jogo Eu simplesmente Adoro a passiva Do Volibear Para mim As duas passivas mais apelativas Do jogo A do Volibear Como um tanque E a da Jinx Como uma atiradora Como alguém que precisa causar muito dano São as duas passivas mais apelativas Do jogo Na minha opinião Mas enfim No próximo mês O meu plano é desenvolver ainda mais A mecânica de implacável Do Volibear De correr atrás de seus inimigos Como uma mecânica de jogo única Fica ligados O interessante É que a gente pode ir acompanhando O passo a passo Desse desenvolvimento Se você quiser Deixa ai nos comentários Que vai ser bem interessante E se você quiser Que eu faça mais passo a passo Toda vez que a Riot Atualizar E der mais notas De atualização Eu vou lá e faço mais podcasts Que nem esse daqui Para a gente ficar ligados Juntos Aqui né A gente trocar essa ideia legal Como a gente está trocando agora Definindo as necessidades de um urso Justin Highterp Albers Artista conceitual Nós oficialmente Começamos seu desenvolvimento Desde aquela primeira leva De conceitos iniciais Em que eu estava pronto Para colocar a mão na massa Que ele estava lá Que teve a votação E eles estavam criando Todo um hype Para poder criar as novas mecânicas E artes do campeão As coisas começaram Um pouco sombrias A segunda linha De rascunhos Do Volibear Foi mais para um caminho De urso demoníaco Da coisa Na imagem D É interessante a gente ver aqui Na imagem D Cadê a imagem D Ah não tem imagem D Malditos que não colocam É imagem D Na imagem D Pensei que talvez fosse interessante O Volibear Ter algum tipo de armadura bruta Encoraçada Potencialmente em sua cabeça O objetivo é dar a ele Um semblante ancestral e primitivo O que eu acho extremamente positivo Dar esse tipo de imagem Para o Volibear Na imagem E Eu queria mostrar Mano por que eles não colocam as imagens? Cadê mano? Não tem imagem E aqui Só tem ABC Na imagem E Eu queria mostrar Toda a fúria de Volibear Com armas presas em suas costas E trovões por todo o corpo O que eu acho muito interessante Porque seria ele Ter participado de várias guerras né Inclusive essas armas Poderiam ser as armas Lá das três irmãs Que eu já falei várias vezes Eu quero fazer um vídeo A respeito das três irmãs Para poder abordar um pouquinho mais Sobre elas Mas De repente imagina ter uma Espada da Lissandra Ou uma espada da Varosa Ou da Serilda Cravada nas costas do Volibear Até hoje E ele poder ter interações Com a Ash Com a Sejuani E com a Lissandra sobre isso Ah eu me lembro Do que você fez Lissandra Eu me lembro Do que a sua ancestral fez Ash Sabe? Seria muito interessante Ter alguma interação assim Porque o Volibear Aquela coisa O Volibear já tem Uns 10 mil anos de idade Desde que surgiu Runeterra O Volibear já existe E ele teve essas lutas Contra as três irmãs Principalmente contra a Lissandra Foi o Volibear Que cegou a Lissandra Inclusive E seria mais da hora ainda Se nos efeitos do jogo Na animação do jogo Os raios Já que ele invoca raios Esses raios Ficassem Saindo faíscas Entre uma espada E outra Tá ligado? As espadas que estão ali Estacadas nas costas do Volibear Ficassem saindo faíscas Entre as espadas Tipo arcos Arcos elétricos Entre as espadas Nossa ia ficar do caralho Isso mano O objetivo era simular Sua ira contra a civilização humana Que tentava derrubá-lo Apenas com as pífias armas Que conhecia Ele usa uma leve cobertura Filordana na cabeça Pra relembrar um pouco Aquela cultura gélida E também possui cicatrizes Feitas de relâmpagos Nas costas Entre todos esses designs O design mais simplesinho é o primeiro Aqui esse primeirão O A O design mais foda Que eu curti pra caramba Foi esse segundo do meio aqui E o terceiro design Que deixa ele um pouco mais Animalesco Ele deixa de ser humanoide E fica mais animalesco Porque ele tá em quatro patas Tá com as quatro patas no chão Aí não sei se fica tão da hora não Esses três debaixo aqui São os três que deixam Ele menos urso E mais monstruoso Que é justamente aquela coisa Que eu falei dos ursain Que os ursain São ursos monstruosos E daí ele ficar com essa aparência Mais monstruosa Me parece ser muito da hora O Volibear deixar de ser um urso qualquer Porque ele é simplesmente um urso polar Com uma armadura Não tem muito mais do que falar Do design do Volibear Daquele jeito Se fosse um desses três designs Aqui debaixo É uma coisa muito mais Uma enjambração Uma enjambração De vários tipos de urso De repente urso pardo Com urso branco Tem uma trança ali Que é uma trança Que com certeza essa trança É pra criar uma relação Com o Wardney Já que o Wardney Ele tem as tranças No bigodão dele na frente O Volibear Também teria as tranças Do cabelo Nas costas Na cabeça Seria muito interessante Criar essa pequena relação Essa pequena ponte Entre o irmão Wardney E o Volibear Seria bem da hora Mas ter essa aparência Mais anemalesca Mais grotesca Mais aterrorizante Mais bizarra Do que simplesmente Um urso Com uma armadura Eu gostei demais mano Seguindo Rayleigh Gelbug Hyde Escritora de narrativa Um dos desafios agora É como mesclar A personalidade Do Volibear Dentro do jogo Com a de suas histórias Dentro do universo O que essa Rayleigh tá planejando Eu tô achando bem interessante Porque ela tá numa Certa dualidade Bem legal Em que as vezes Ela fica pensando Em criar a coisa Mais primitiva Possivel E que eu sou totalmente A favor Eu acho que o Volibear Quanto mais primitivo Melhor Quanto mais grotesco Melhor Tanto que tem nos contos Perdidos do Warn O Warn Ele enxerga o irmão dele Como alguém irresponsável Como um ser muito brigão Tem aquela fala Do Warn Clássica O Volibear Criou o primeiro rio Nem te conto como Então a gente sabe Que o Volibear Não é uma pessoa Com a cabeça no lugar Um deus louco Um deus que seria capaz De matar o irmão dele Se a gente fosse fazer Um comparativo O Warn Tá mais pra personalidade Do Nasus Enquanto que o Volibear Tá mais pra personalidade Do Renekton Digamos assim Fica aquele contraste Entre a razão E a raiva Uma emoção Muito frivorosa Eu acho bem da hora Pegar essa parte Bem extintiva Do Volibear E ela também fala Que ela tá explorando Uma relação entre o Volibear E a espécie humana Como se ele não aceitasse Que a espécie humana Fosse do jeito que é E daí ele tentasse Corromper De certa forma Os humanos Ou modificar os humanos Da forma que ele acha Que deve ser modificada E daí que vem a ideia Do Zorsain Que seria muito mais interessante Ele conseguir persuadir Alguns humanos A venerarem ele Em troca A magia A magia divina dele Daria esses poderes Modificaria a constituição Dos seres humanos Pra se transformarem No Zursain Com poderes de se transformar Em monstros E de vagar pelas tempestades Como a gente viu Lá nos quadrinhos da Ash E também no conto Silêncio para os Amaldiçoados E daí ela ainda fala De certa forma Volibert tem uma filosofia Diferente do Orne Que fabrica armas Para a guerra Mas não dá a mínima Para questões humanas E prefere ficar apenas na paz O Volibert não parece O tipo que cria Ou constrói Em vez disso Ele destrói As criações humanas E suas falsidades Se envolve Em suas guerras E certamente Não aprecia Ser ignorado Talvez ele guarde rancor Pelo fato dos seres humanos Terem se tornado Menos dependentes De seus semideuses Ao ponto de terem Se esquecido de suas origens Talvez ele queira Que todos voltem As antigas tradições De mitos E lendas De rituais esquecidos De qualquer forma Meu objetivo É trazer um equilíbrio Entre esses aspectos Aparentemente opostos De sua personalidade Sua sabedoria E salvageria Sua nobreza E violência Sua calma E ferocidade Eu duvido muito Que existisse calma Do Volibert Eu não gostaria que tivesse calma Mano, ele é o deus Das tempestades Tá ligado? Tempestade não é calma Tempestade é violenta É aterrorizante Isso é o Volibert Eu acho que o Volibert É um personagem que Se ele entrasse numa teamfight Por exemplo Ele já causaria toda aquela sujeira visual De raios E ele mesmo A aparência dele suja Uma aparência de cicatrizes De pelos mal cuidados De uma vida de muitas eras De guerra e de batalhas Se tivesse isso no meio de uma teamfight Ia ser muito daora Ele ser aquele cara Que chega pra tocar o terror Que faz as pessoas Quererem fugir Da onde ele tá Quererem se dispersar Vimos como o Orne o vê E como as tribos de Flerjord O veem Mas ainda não vimos a história de Volibert Contada a partir de sua própria ótica Da sua própria perspectiva Acho muito do caralho falar sobre isso Porque cada um, cada história tem a sua versão E tem a versão do Volibert Ia ser muito daora Estou ansiosa para dar voz ao ancestral semideus Que se recusa a ser esquecido Porra, eu curti demais mano Isso aqui é um hype foda para mim mano Porque eu amo demais o Volibert Mas era isso meus brothers A gente vai seguir acompanhando esse progresso do remake Até 2020 que é quando eles vão lançar né Não sei se vai ser ao mesmo tempo Fiddlesticks e Volibert Eu duvido muito que seja ao mesmo tempo Acho que primeiro vai ser o Fiddlesticks Depois vai ser o Volibert Alguns meses depois Mas vamos acompanhar aqui juntos Coloca aí nos comentários O que você acha Para a gente acompanhar isso aqui juntos Para você apoiar o canal Por favor, eu não pedi lá no começo do vídeo Mas estou pedindo agora Deixe seu like Deixe seu comentário Que é muito importante E faça seu compartilhamento nas redes sociais Tá? No Twitter, no Facebook Faça um compartilhamento Porque isso me ajuda demais Também você pode se tornar um membro daqui do canal Ou então um padrinho Através do Padrim E também tem a lojinha do Universo Lúdico A Fenda do Invocador Com action figures, moletons E camisetas com a temática de League of Legends Estampas muito daora Eu tenho um desconto para você É só você colocar Universo Lúdico Preenche lá no cupom de desconto Universo Lúdico Tudo junto Que você vai ganhar um desconto Em qualquer compra que você fizer Através da Fenda do Invocador Beleza? Eu fico por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo Ou só ouvido esse podcast Melhor ainda Melhor dizendo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau